Fala galerinha, sejam bem-vindos a mais um Digital Artist React, o seu programa quase que semanal que a gente teve que atrasar mais uma semana aí, mas um programa que vem quase toda semana aqui trazendo novidades para vocês e hoje é um dia muito especial para mim e para todos os nossos ouvintes porque hoje a gente está comemorando, fazendo um episódio, celebrando que a gente atingiu mil subscribers no YouTube então muito obrigado a você que é o nosso subscriber, que vem desde o começo dando uma força, participando, comentando, dando share mandando sua imagem para review e eu só queria deixar aqui o meu agradecimento do fundo do meu coração porque eu faço isso com muito amor, espero que isso cresça, espero que o nosso programa possa ajudar mais pessoas pode chegar cada vez mais longe, lembrando que a gente sempre quer fazer uma parada super legal aqui não tem frescura, não tem esse lance de enganar ninguém, a gente não está vendendo mentiras aqui a gente não está vendendo uma carreira maravilhosa, enfim, aqui a realidade é nua e crua e eu sou, tento ser super autêntico porque esse é o jeito que eu gosto de trabalhar esse é o jeito que eu sou no meu trabalho, na minha vida e é isso galera, hoje eu vou revisar, acho que o que, 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ó, um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, nove, um, dois, três, sete, oito, nove, nove, Enfim, a gente tem uns 10 trabalhos aqui para a gente revisar e vai ser bem massa. Vou falar os nomes aqui para a galera já se ligar. Tem o Matheus Brown, tem o Rafael Timóteo, tem o Bruno, que mandou essa spa, tem o Vitor Lins, tem o Dárcio, tem o Eric PSD, tem o Evandielio, o Hugo, meu xará, Batalhote, Johnny Alves e o Kwan. Kwan ou Kwan? Não sei. Me corrija aí nos comentários, beleza? Antes da gente entrar no review, eu... Então, só para lembrar vocês, hoje vai ser umas... Não sei quanto tempo vai ser, vai ser no mínimo uma hora e pouco que eu falei para a galera que eu ia fazer esse conteúdo especial por causa dos meus subscribers para comemorar. E eu só queria passar aqui para mostrar para vocês o meu site, dei uma repaginada nele, deixando o visual um pouquinho mais clean. Vou deixar assim por um tempo. Se alguém quiser entrar lá conferir, hugoceneviva.art. E também vou aproveitar para fazer o meu jabá aqui do meu curso da ProIDU. Para você que não ainda adquiriu, se quiser adquirir, é só entrar no site proidu.com, produtos e depois ir no Battle Tested Retouching, que é o meu curso que ainda está no preço promocional. Esse preço aqui está em dólar porque eu moro nos Estados Unidos. Quando vocês entrarem aí no Brasil, vai mostrar em real. Eu acredito que esteja em torno de 300 reais. São 20 vídeos, 6 horas. Tem bastante coisa. A gente incluiu os arquivos para vocês. Tem muita coisa legal. E vocês podem ver que eu cubro esse projeto inteiro, passando por passo a passo. Foi um projeto que eu ganhei em prêmios e tudo mais. E eu não vou fazer o jabá de novo aqui, mas como sempre, eu vou lembrar vocês. Se quem quiser adquirir esse curso, é só entrar na ProIDU. Tem um link na minha bio do Instagram também. E caso você entre no curso, depois eu vou passar aqui. Vou deixar para vocês o link para quem quiser entrar no meu grupo do WhatsApp, que é o Digital Artist React no WhatsApp. Eu vou deixar um link na descrição desse vídeo quando eu dropar. Então a gente tem que pedir autorização para mim. Mas aí vocês podem entrar lá quem quiser. A galera está trocando ideia. Já a gente está desenvolvendo esse grupo e está sendo bem legal. Beleza? Agora chega de jabá. Vamos ao que interessa. Vamos aos destaques da semana. Essa semana, lembrando que os destaques da semana são sempre trabalhos que eu vejo no Behance, que me chamam a atenção de alguma forma. E eu sempre tento separar três. Lembrando que são sempre brazucas. Eu não vou, nos destaques da semana, eu não vou mostrar gringo. Eu quero celebrar essa cultura brasileira, essa comunidade que a gente tem. E eu quero começar aqui com o Marcos Cabral, que fez esse projeto muito irado, que se chama Cyberpunk Brasil. Se eu não me engano, ele está na mentoria do Diego Oliveira. E esse trabalho ficou muito massa, porque ficou com umas cores muito legais. Ficou com um aspecto muito legal, um aspecto futurista. E é um projeto que ficou muito irado, com vários detalhes. Você pode perceber que o cara perdeu bastante tempo fazendo isso. Eu até fiquei, quando eu estava olhando, falei assim, será que ele pegou algumas coisas de Mid Journey? Alguma coisa. Depois eu preciso olhar com mais calma. Mas eu achei bem massa esse projeto. E quem quiser entrar e dar uma conferida... Ah, ele tem um vídeo aqui. Vamos ver esse vídeo. Então, maluco... E aí Hum... Irado, hein? Parabéns, Marcos Cabral O trabalho ficou irado E pra quem quiser Se quiser no behense dele É só entrar aqui, Marcos Cabral E seguir o cara Beleza? O segundo trampo, que eu achei muito massa também É do Lucas Galan E ele fez esse projeto que chama Planeta Minerva Eu achei muito massa Por causa das cores Eu achei que ele Esse cian meio esverdeado Que ele brincou Eu achei que ficou muito irado E com roxinho, assim Tem um aspecto meio Alien, né? Eu achei muito massa, cara Muito massa mesmo E acredito que deve ter dado Um trabalhão pra chegar no resultado desse Mas com certeza Valeu a pena É uma coisa mais concept art Match painting, assim Mas eu achei que ficou muito legal, cara Muito legal mesmo Ficou com uma pegada Realista Ficou muito massa, viu? Parabéns Vamos passar aqui pelo projeto todo Só pra valorizar o nosso brother Que perdeu uma cara Fazendo esse projeto E... Esse aqui é um vídeo? Ah não Esse é só o... É só a base que ele usou Hum... Legal Legal Parabéns, Lucas Deixa quem quiser seguir ele aqui Vou deixar o berrinso do cara aqui É só entrar lá Lucas Galan E... Seguir o cara Esse outro projeto aqui É do Alisson Eduardo Que é do Rio de Janeiro Inclusive acho que eu já fiz review Dessa imagem dele aqui, ó Aqui no canal Se eu não me engano É... Eu acho que sim É... Eu fiz review dessa imagem aqui Então você viu O cara veio na review Uma vez E agora o cara veio Como destaque da semana Muito massa Eu achei Um trabalho Simples Porém Bem executado Com umas cores bacanas Ele meio que brincou Com esse lance de... De... Da melatonina, né? Que é pra... Pra você dormir Bem e tudo mais Então eu acho que ficou Uma coisa muito leve Uma coisa meio que Quase que um... Você tá num dreaming ali, né? Você tá meio que sonhando Eu achei muito legal Esse approach E achei muito legal As cores bem soft também Que deu um aspecto Bem legal E... Apesar de ser um projeto simples O cara fez tudo certo E... Mandou super bem Então tem muita gente Que às vezes fala assim Ah, às vezes eu quero... Quero... Eu acho que... Eu percebo bastante Nas pessoas que mandam As coisas pra mim aqui Pra revisar Que às vezes as pessoas Começam com umas ideias Muito ambiciosas E no final Elas não conseguem Transmitir Essa ideia inicial Que eles tiveram Na imagem final Então às vezes O que você pode fazer Cara É começar com alguma coisa Mais simples Como um trabalho Desse que o Alisson fez Por exemplo Mas também não tira o mérito Ficou um trabalho Muito legal Entendeu? Então às vezes as pessoas Querem fazer um trabalho Que é muito ambicioso Tipo fazer um match painting Com 20 mil 20 mil pessoas ali E um dragão E não sei o que E tem um rio E é um pôr do sol E tem cáustica E não sei o que E flare Às vezes Menos é mais Principalmente Quando você está ainda Desenvolvendo As suas técnicas Você está ainda Aprimorando O seu olhar E a sua técnica Então eu acho Que às vezes Vale Tentar fazer Coisas mais simples Porém Super bem feitas Beleza? Parabéns Alisson Mais uma vez Aqui Deixando o behance dele Para quem quer seguir Beleza? Agora A gente vai Mergulhar No Photoshop Então vamos começar Aqui com o nosso amigo Kawan Ou Kuan Eu acho que é Kawan Ou Kuan De qualquer forma Vou chamar de você De meu brother Para não falar seu nome errado Para você não ficar bravo Comigo Beleza? Ele mandou essa imagem Aqui Dessa pessoa Dessa Mulher Asiática Sentada Num Topo De uma montanha Cercada Por flores Ali E tem Essa árvore De É uma cerejeira? Isso Cerejeira Essa árvore Rosa E ele tem Esse passarinho Aqui Vindo trazer Essa flor Para a mulher E eu acredito Que essa foi a ideia Ele quis fazer Uma coisa Meio mágica Com essas Com essas Com essas Partículas Aqui Entrando E tudo mais Esse meio que arco-íris Acontecendo Não arco-íris Mas Essas cores Rolando Beleza Vamos lá então O que que eu vi Aqui Que eu achei Que a gente Poderia Melhorar Né Que nesse caso O nosso Nosso canal Sempre tem A gente vai Revisar Se tiver legal A gente vai Dar o Thumbs up A gente vai Dar elogios Se caso não A gente vai Oferecer alternativas E meio que guiar Para que nas Próximas vezes Quando vocês Foram fazer o Trabalho de novo Você já consegue Fazer o trabalho De uma forma Melhor E consegue Aprender E também Evoluir Então vamos lá Batendo o olho Assim Pum Pele da mulher Tá muito rosa Cara Se você comparar Com o rosa Do ambiente Aqui ó Ela tá Muito Muito rosa Então esse foi O primeiro ponto Que eu vi Aqui Cuidado com o recorte Tem vários erros O pé da mulher Está mega Estranho Quer ver Vou mostrar Alguns pontos De recorte Que eu vi Ó Olha só A Ed aqui Deixa eu pegar Um pincel Para a gente Marcar bonitinho Mas ó Repara Repara Nas suas Eds Aqui Deixa essa aqui Um pouco mais vibrante Olha isso aqui ó Aqui tá tudo Zoado aqui Ó A Ed inteira Olha o pé dela Como que ó Tá vendo o craquelado Aqui ó Craquelado aqui ó Parece que você Se você Olha o pé dela Como tá estranho Parece que a unha dela Prensou na pedra ali E a unha meio que Saiu pra fora Assim ó Tá vendo Então toma cuidado Cara Essas coisas Às vezes Casam um estranhamento Bem grande E ó Olha a diferença De resolução Das suas imagens Dessa aqui Com essa aqui ó Tenta trabalhar tudo Na mesma resolução Senão Vai acabar Tirando o mérito O mérito Que você teve O tempo Que você perdeu Nessa imagem Olha o recorte Aqui ó Olha essa sombrinha Ó Vamos passar aqui Pelo recorte Ó recorte Olha eu consigo ver A Ed claramente Aqui ó Olha o recorte No cabelo dela Não tá legal ó Consigo ver Os fiapinhos aqui ó Toda essa parte Quebradas Consegue ver os pixels Quebrado Quebrados nela Mesma coisa Com a flor aqui E aí a gente vai Seguindo ó Aí a gente volta ó Aqui no vestido Também eu consigo ver Problemas no recorte Aí eu venho pra pedra Aqui ó Tem mais problema No recorte ó Olha a diferença De resolução Daqui pra cá Eu acho que aqui Até tinha um Ó Tem uma máscara Zoada aqui Aí olha a diferença De resolução Daqui pra cá Olha só a máscara Aqui de novo Ó Então cara Olha a máscara Nesse jeito de ir Ó tem um corte Aqui ó Oi Esse aqui eu não tinha visto Aqui ainda Tá até ruim Essa aqui eu não tinha visto E olha o corte Aqui cara Olha Como tá Esse recorte Como ele deixou A desejar Tá vendo Ó Ele tá Toda ó Tem lugares aqui Que você não consegue Nem identificar Direito O galho Da cerejeira Então Primeiramente Cara Vamos focar nos fundamentos Vamos focar nos fundamentos Aqui eu acho que você acabou Tendo uma ideia Muito ousada Mais ou menos Não tão ousada Mas uma ideia Ousada Porque Que eu percebo Que você ainda Precisa focar Um pouco Nas partes De fundamentos Que são Recorte Que é fazer Uma máscara De mesclagem Quando você vai mesclar E fazer certinho Fazer uma sombrinha Que é um pouco Mais realista Entendeu Tratar A pele Da mulher De uma forma Que fique um pouco Mais natural Quer ver Vamos tirar um pouco Dessa Vamos pegar Esse Selective Color Aqui Eu quero tirar Só um pouquinho Dela E jogar um pouquinho De amarela Tirar um pouco De magenta Assim Com ajuste rápido Ele já dá Uma mudada Legal Na cara Dela Olha como Ela está Super saturada Parece que Ela É que eu sumei Assim também Se eu ficar No sol Eu fico Um camarão Então Tem que tomar Cuidado Porque por exemplo Para ela Estar com uma pele Que tivesse Tão vermelha Assim Ela Tem que estar Ser Esse céu Aqui Teria que ser Vermelhaço Ou Teria que estar Num ambiente Que tivesse LEDs Alguma coisa Que fizesse Essa Essa cor Reverberar Na pele dela Beleza E aí como Você não tem Eu acho que Seria legal Você deixar ela Um pouquinho Mais fria Sabe Fica até um pouco Mais natural Fiz um ajuste Rapidinho Aqui Percebe Como isso Já dá Um aspecto Mais legal Beleza Aí o seu Passarinho Aqui Cara Eu fiquei Entendendo Entender A ideia Ela está Olhando Para ele Certo Eu até Peguei Que beleza Mas olha Recorte De novo Aqui Deixa eu Desejar Só tem Uma Só tem Uma asa Batendo A outra Está ali Então o Passarinho Está assim Toma cuidado Com essas Coisas Olha como Está Como seu Recorte Ficou Muito Como que eu Falo Ficou Muito Seco Está vendo Precisava de um Featherzinho Aqui Nessa Nessa Edge E é uma Coisa que vocês Vão ver No review É basicamente Uma coisa Que acontece Em todos Os reviews Que eu faço Não Não teve Não teve Um review Que eu fiz Até agora Que a gente Não bateu Em recorte E em Máscara Então Não Não fique Triste Deu falta Falando isso Mas eu acho Que é uma coisa Que também Vocês podem Começar A ficar mais Atentos E as vezes Por exemplo Você pensa Assim Beleza A minha O meu As minhas Máscaras Eu não sou Tão bom Em fazer Máscara Ainda Então O que eu vou Fazer Eu vou Trabalhar Com uma Imagem Que é Um pouco Mais Simples Que eu Precisa Fazer Uma Ou Duas Ou Três Máscaras Sei lá Um background Um produto E alguma coisa Entendeu E aí Você vai Se sentindo Confortável E vai Fazendo Máscaras Diferentes E aí Você vai Se desafiando Mais Beleza As partículas Poderiam ter Ficado Mais legais É Sabe Por quê Porque Você quis Colocar Esse Bando De De Coisa Glowzinhos Que você Colocou Aqui Embaixo Mas Cara Você percebe Que eles Não estão Saltando Muito Aqui Eu acho Que você Poderia ter Colocado Um pouquinho Mais intenso Mas Por exemplo No seu Céu Aqui Eles não Aparecem Tanto Por quê Porque O seu Céu Está Muito Claro E isso Provavelmente Está Em screen Então O screen Precisa De uma Superfície Que seja Mais escura Para ele Acender Porque Se a superfície For mais Clara A camada Que estiver Embaixo dele For mais Claros No caso Seu Background Cara Não Vai Aparecer E não Vai Ficar Legal Então Você tem Que se Atentar A isso Também Eu acho Que eu Coloquei Aqui Que você Poderia Ter Brincado Com o céu Um pouco Mais colorido Por quê Porque Porque você Já está Adicionando Esse Rosa Sabe Você já Tem Esse Rosa Presente Tem Esse Verde Legal E Esse Azul Aqui Então Você Imagina Se fosse Tipo Um Pôr do Sol Ou Nascer Do Sol Assim Com Uma luz Um Pouquinho Mais Dramática Para Não Ficar Tanto Branco Está Vendo Que está Muito Branco Vamos Puxar Uma Curva Aqui Só Para Ver Eu achei Legal O lance Dela Estar Nessa Montanha Aqui Essa Parte Que eu Confesso Que eu Não Gostei Essa Parte Aqui Essa Parte Ficou Legal Tirando As Ressalvas Que eu Já Falei Lógico E Eu Achei Que o lance Das Nuvens Essa Nuvem Aqui Você Poderia Tirar Você Poderia Tirar Aqui Essa Nuvem Aqui Você Poderia Trabalhar Ela De Uma Forma Melhor Achei Que Ela Ficou Meio Transparente Demais E Aí Eu Marquei Umas Outras Coisas Aqui Ó Desse Lado Aqui Tem Um Clone Que Eu Acho Que Você Fez Ó Você Percebe Que Tá Tudo Batendo Aqui Ó A Mesma Imagem Ó Toma Cuidado Como Fazer Clone Tudo Mais Oi Dá Até Pra Ver Um Negócio Aqui Agora Tá Vendo Ó Vocês Conseguem Ver Na Tela Ó Parada Aqui Não Tinha Visto Também Então Toma Cuidado Cara Cuidado Que Essas Coisas Às Vezes Como Eu Falo Tira O Mérito Sabe Às Se Se Adicionou Uma Camada Screen Você Consegue Ver Aqui Ó Olha Essa Linha Que Coloquei Consigo Ver Claramente Ó Ó Tá Vendo Falta Acho Que Isso Deve Ser O Flare Aqui Ó Deve Ser Flare É Porque Daí Você Usou E Colocou Screen E Esqueceu De Checar A Máscara Então Fica A Dica Sempre Checa Sua Máscara Pra Que Você Não Comenta Esse Tipo De Erro Beleza Meu Querido Muito Obrigado E Espero Que Tenha Te Ajudado Pra Que Você Se Motive E Continue Estudando Sempre Vamos Pro Próximo Bom Essa Imagem Aqui É Do Matheus Brown E Cara Eu Achei Algumas Coisas Legais E Algumas Coisas Não Tão Legais Eu Achei Que Tem Cuidado Com Muito Desfoque Vários Lugares Ele Não Faz Muito Sentido Eu Achei Que A Vinheta Que Você Fez Ficou Muito Forte Você Sai De Uns Branco Içado Aqui Que Achei Tá Legal Essa Coisa De Mata Mais Densa Uma Floresta Mais Densa Você Pode Ter Uma Raze Bem Forte Assim Só Que Por Exemplo Eu Achei Que Faltou Equalizar Um Pouco Entre O Claro E O Escuro Sabe Que Você Sai De Uma Área Super Clara Aqui E Esse Aqui Já Tá Quase Preto Tem Umas Áreas Que Tá Preto Então Toma Cuidado Eu Acho Que Esses Dois Extremos Não Ficam Legais Talvez Se Você Puxar Imagina Que Seu Histograma É Aqui Seu Preto Seu Branco E Você Tenta Ficar Mais Ou Menos Aqui Assim Sabe Não Chega No Limite Porque Daí Você Vai Causar Estranheza Em Alguns Pontos Como Por Exemplo Aqui Tá Vendo Seu Rinoceronte Tá Super Preto Não Tem Data Nenhum Não Tem Não Tem Informação Nenhuma Ali Então Acaba Perdendo Um Pouco Daí Por Isso Que Eu Acho Que Você Teve Que Forçar Essa Vinheta E Deixar Essas Partes Aqui Mais Preta Para Combinar Com Esse Preto Do Rinoceronte Que Você Acabou Escolhendo E Agora A gente Vai Passar Aqui Por Vários Pontos Que Eu Marquei De Novo A gente Fala Recorte Recorte É uma Coisa Que Vocês Vão Ver Em Todas As Imagens Que Estão Aqui Hoje Eu Acho Vamos Lá Aqui Como Eu Falei Ficou Escuro Demais Aí Por Exemplo Outro Lanças Que Vocês Vão Ver Bastante É Diferença De Resolução Olha Resolução Do Seu Rinoceronte Olha Como Isso Aqui Está Muito Mais Sharp Essa Armadura Que Você Colocou Nele Aí Agora É Festival Do Filete Olha O Tanto De Filete Que Tem Aqui No Seu Recorte Filete Aqui Filete Aqui Na Rosa Filete Aqui De Novo Nessa Parte Aqui Tem Filete A Ed Está Super Sharp Principalmente Quando Você Vai Fazer Montagens Assim Olha Aqui Nesse Caso Aqui A Ed Já Está Um Pouco Mais Mais Como Que Fala Mais Desfocada E Tudo Mais Então A Diferença Das Ed Que Você Tem É Muito Grande Então Vai Causar Um Estranhamento Na Pessoa Que Vai Bater O Olho Aqui E Falar Assim Hum Isso É Montagem Está Vendo E Você Não Quer Passar Por Esse Que É Tentar Enganar O Observador O Máximo Que Você Puder Beleza Que Mas Esse Recorte Aqui Poderia Ter Se Feito De Uma Forma Mais Legal Por Exemplo Está Vendo Várias Partes Do Recorte Que Poderiam Ter Se Feitos Com Um Pouquinho Mais De Carinho Com Menos Feather Aqui A Mesma Coisa E Por Exemplo Você Colocou Essa Planta Aqui E Meteu Um Desfoque Nela Bom E Tipo Por Que Cara Por Que Só Porque Ela Está Perto Do Observador É Isso Porque Eu Não Consigo Entender Uma Outra Razão Sabe Se Eu Acho Que Às Vezes Falta Para Vocês Galera Sabe Pegar Uma Câmera E Fazer Esse Desfoque E Ver Como Isso Funciona Sabe Nem Se For Com Su Celular Alguma Coisa Assim Porque Cara Não Vai É Muito Difícil De Ter Esse Tanto De Desfoque E Tipo Você Bate O Olho E Você Vê Que Talvez Seja Culpa De Vários Professores Que Tem Que Ensinaram Não Você Coloca Parada Em Primeiro Plano E Bum Dá Um Blur Beleza Em Alguns Casos Isso Funciona Tá O Que Eu Acho Que Acontece Que Galera Que Acho Que Às Vocês Acham Que Isso É Regra Colocou Ali Na Frente Bom Dá Um Desfoque Já Era E Não É Bem Assim Galera Sempre Tenta Falar Tenta Fazer Uma Coisa Que Tem Uma Pegada Fotográfica Porque Isso É Isso Caminha Junto Com Realismo Que Você Por Mesmo Que Você Tá Fazendo Digital Art Uma Coisa Que É Uma Imagem Impossível Aqui Com Essa Imagem Na Real Na Real Mas Por Exemplo Você Usando Os Fundamentos Fotográficos Você Vai Conseguir Produzir Alguma Coisa Que É Mais Crível E Você Vai Conseguir Passar Uma Mensagem Com Um Impacto Maior Beleza Principalmente Agora Com Essa Lança De AI Agora Photoshop Já Tem Função AI Generativa E Tudo Mais Vai Ter Muita Arte Ruim Você Pode Ter Certeza Olha Eu Não Estou Falando Dessa Aqui Nenhuma Em Especial Estou Falando No Geral Vocês Vão Ver Que Vai Ter Muita Arte Ruim Vindo Por Aí Que Agora Todo Mundo Vai Achar Que É O Deus Do Photoshop Tudo Mais Já Começou Com o lance Do Mid Journey Que A galera Quer Fazer Quer Usar AI E Aí Não Arruma Nada As Imagens Ficam Tudo Cagadas Tudo Cheio De Erro Mas Aí Como Que O Cara Posta A Imagem Desse Taman No Instagram Meio Que Passa Em Algumas Coisas Sabe Mas Aí Por Exemplo Você Vai Ver De Perto Aí Tem Vários Defeitos Tá Não É Esse Caso Aqui Porque Esse Caso Imagina Foi Tudo Estoque Mas Por Exemplo Quando Você Vai Fazer Eu Percebi Que Você Quis Colocar Várias Coisas No No Rinoceronte E Por Exemplo Essa Como Que Fala Quando Você Vai Montar No Cavalo Essa Sela Que Você Colocou Nele Você Percebe Aqui Que A Sua Sombra Ficou Um Pouco Ficou Um Pouco Longe Tá Vendo Ela Não Deu Impressão Que Ela Tá Fazendo Contato Ali Com Mais Longe Ela Perdeu Um Pouco Desse Fit Ela Não Entrou Ela Não Encaixou No Rinoceronte Ela Tá Meio Que Voando Ali Então Isso É Uma Coisa Que Tem Ficar Muito Atento Quando Você For Fazer Qualquer Coisa Você Tente A Sombra De Contato Pra Ter Certeza Que Tá Encaixando Certinho E Por Exemplo Você Veio Aqui Você Simplesmente Esqueceu Porque Você Colocou Ali Reto E Morreu Bom Mas Cadê A Volta Não Vai Dar Uma Volta Aqui Tem Que Dar Uma Volta Aqui Cara Isso Aqui Tem Que Tá De Alguma Forma Isso Vai Ter Que Encaixar No Rinoceronte Sacou Porque Eu Sei Que Isso É Uma Imagem 2D Mas Você Tem Que Pensar Como Se Fosse Uma Imagem 3D Beleza E Por Exemplo Você Borboletas Voando Mas Daí Você Esqueceu De Tirar As Perninhas Delas Aqui Porque Se Não Você Provavelmente Pegou Essa Borboleta Branca E Tem Que Olhar Às Vezes Ela Tá Voando A Perninha Dela Não Fica Assim Sabe Sei Que Eu Sou Chato Que Eu Sou Detalhista Tudo Mais Mas Galera Se Você Quer Trabalhar No Mercado High End Essa É Essa Essas São As Exigências Que Você Tem E Eu Tô Aqui Pra Tentar Ajudar Vocês Se Você Forra Passar A Mão Na Cabeça E Elogiar Todo Mundo Eu Acho Que O Canal Não Seria Tão Legal Beleza E Aqui Cara Ó Como Eu Falei Tá Muito Preto Percebe Que Você Poderia Ter Feito Recorte De Uma Forma Mais Legal Aqui Ó Tem Vários Elementinhos Que Você Poderia Ter Tido Um Pouquinho Mais De Carinho Do jeito Que Você Integrou Essa Parte Aqui Ó Olha O Filete Maluco Olha O Filete Como Eu Diz Ó Olha Aqui Essa Craquelada Cara Como Eu Falei As Suas Eds É Como Se Fosse O Seu Reguinho Ali Que A A gente Falou Do Mecânico Que Eu sempre Tento Brincar Sempre Tento Voltar Com Eu Vou Falar Aqui Até O Dia Que Receber Sei Lá Receber Cinco Reviews E Quatro Tiver Os Recortes Top Aí Eu Prometo Que Eu Calo a Boca Que Eu Não Falo Mais Nada Beleza Mas Por Enquanto Eu Acredito Que Essa Mensagem É Important E Então Vamos Pensar Aqui Beleza A gente Falou 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 Vamos Dar Aqui Três Dicas Para Matheus Para As Próximas Imagens Para Ele Melhor Matheus Foca No Seu Recorte Brother Faz Um Recorte Bem Feito Talvez Faça Uma Imagem Mais Simples Talvez Tenha Só Rinoceronte Aqui E Tenha Algumas Borboletas Não Enche Isso Aqui De Coisa E Aí Você Foca Em Fazer As Máscaras Dele As Máscaras Da Sua Imagem Super Bem Feitas Beleza Vamos Tentar Fazer Uma Luz Legal Uma Luz Que É Um Pouco Mais Realista Essa Vinheta Ficou Muito Forte Principalmente Aqui No Topo E Eu Tenho Certeza Que Você Fez Por Causa Do Eu Tenho Certeza Que Você Fez Por Causa Da Escuridão Que Teve No Rinoceronte É Eu Acho Que Fica Essas Duas Dicas São Valiosas E Na Terceira Tentaria Colocar Um Color Grade Suave Percebi Que Ficou Um Pouquinho Faltou Um Pouquinho É Isso Matheus Um Abração Brother Sabe Que Aqui A gente Fala Tudo De Coração A gente Quer Ajudar Próximo É Do Rafa Timoteo Cara Acredito Que Ele Fez Esses Acredito Que Ele Fez Essa Parada No 3D E Depois Ele Colocou Quis Montar Essa Cena Deixa eu Colocar Aqui A ideia Legal Eu achei Que faltou Caprichar Um pouquinho No Grade Ficou Meio Tudo Sem Vida Você Percebe Que Está Tudo Meio Saturado Você Tem Bastante Verde Mas É Tudo Meio Verde Sabe É Tudo Meio Verde Tem As Borboletas Ali Que Poderiam Ter Um Pouquinho Mais Saturadas Para Trazer Outra Cor Sabe Você Tem Um Céu Que Começa Meio Roxo Meio Magenta Lavadão Aí Vem Para Um Azul Sabe E Por Exemplo Você Quis Usar Essas Pedras Que Imagina Pedras Mágicas Sei Lá Isso Deve Ser Um Outro Planeta Então Essas Pedras E Você Percebe Que Está Usando Screen Aqui Mais Uma Vez Quer Usar Screen Faz Tenha Tenha Certeza Que O Que Tiver Atrás Vai Contrastar O Suficiente Para Que Esse Screen Que Está Colocando Não Fique Branco Como Ficou Aqui Porque É Isso Que Você Não Quer O Que Você Perdeu Totalmente O Que Você Queria Fazer Beleza O Que Mais Deixaria O Céu Mais Escuro Para Os Brincos Aparecerem Melhor Falta Uma Luz Um Pouco Mais Definida E O Céu Está Muito Branco E Eu Achei Que Esse Que Esse Planeta Aqui Está Muito Grande Sei Que A Galera Curte Vamos Ver A Máscara Aqui Isso Aqui Está Embaixo Para Cacete Também Quer Ver Vamos Ver 72 EP Maluco Falei Que Não I Revisar Mais Mas Beleza Agora Vamos Marcar Vamos Ver Outras Coisas Que Eu Marquei Falei Que Faltou Integrar Melhor Aqui Fazer Uma Sombra Mais E Você Percebe Que A Borboleta Que Está Transparente Consigo Ver Através Dela Nossa Foi Mal Acordei Quatro E meia Da manhã Hoje Para levar Minha Mulher No Aeroporto E Agora São Três E Vinte Então Bateria Está No Fio Já Aí Cara O que Eu Fiz Aqui Fale Assim Beleza Deixa eu Tentar Dar Uma Ideia Para Ele De Mais Ou Menos O Que Que Ele Deveria Fazer Aqui E Eu Tentei Brincar Um Pouco Já Que Isso É Um Outro Planeta Fazer Um Grade Diferente Tudo Mais Mas O que Eu Queria Que Você Aprendesse Daqui Eu Trouxe Eu Trouxe Eu Percebe Como Você Você Precisa De Um Pouco Mais De Um Pouco Mais De Densidade Para Que Você Consiga Você Consiga Mostrar Esses Efeitos Que Você Fez De Um Mais Legal Tá Não Precisa Necessariamente Fazer Do Que Eu Fiz Aqui Eu Fiz Rapidão Só Dar Uma Ideia Mas Só Trazendo Um Pouco Mais De Valor Sabe Trazendo Um Pouco Mais De Densidade Para Que Você Consiga Brincar Diferenciar Os Seus Planos Um Pouco Mais Quando Fica Tudo Meio Que Verdão Assim E Tudo Meio Que Nos Mesmos Valores Não Fica Tão Legal Beleza As vezes Poderia Por Exemplo Você Vim Aqui Deixar Um Pouco Mais Escuro E Aí Por Exemplo Você Vem Aqui Você Poderia Fazer Essa Parte Aqui Um Pouquinho Mais Escuro Mas Não Então Você Corta Esse Ponto 50% Aí Você Vem Por Exemplo Você Vai Na Parte De Embaixo E Faz Aquela Parte De Embaixo Um Pouquinho Mais Claro Sabe Vai Separando Os Terrenos Um Pouco Mais Por Exemplo Essa Parte Aqui Ficaria Um Pouco Diferente Cortar Esse Aqui 60% E Aí Você Percebe Que Você Vai Criando Você Vai Criando Planos E Vai Definindo Esse Shape Um Pouco Mais Legal Tá Certo Que Fiz Isso Rapidinho Aqui Só Para Dar Ideia Se Você Fazer Isso De Outra Forma Teria Que Ser Feito Com Mais Calma Mas Eu Acho Que Você Consegue Entender O Meu Raciocínio Por Traz Do Eu Tô Falando Você Precisa De Mais Shape E Mais Cor Nessa Imagem Beleza Mas Parabéns E Na Próxima Vez Que Você For Mandar Uma Imagem Para Review Manda Essa Porra Em 3 Nesse D Beleza Vamos Seguir Então Galera Essa É Do Bruno Que Fez A Spaten Eu Achei Legal A Ideia Porém Brother Essa Imagem Está Muito Saturada Muito Parece A breja Do Hulk Que Esse Verde Está Explodindo Explodindo E Aí Eu Coloquei Aqui Que O efeito Da Água Poderia Ser Feito De Uma Forma Um Pouco Mais Realista Sabe Por Que Eu Bati O Olho Nessa Imagem Aqui Fiquei Pensando Assim Eu Juro Que Eu Entendi Que Era Que É Uma Que É Água Ali Mas Ao Mesmo Tempo Eu Fiquei Meio Confuso Por Que Eu Acho Que As Cáusticas Que Você Usou Nessa Imagem Aí Não Foram Muito Convincentes Eu Acho Que Talvez Se Tivesse Alguma Textura Que Mostrasse Um Pouco Mais De Movimento Da Água Seria Mais Legal Do Que Esses Brilhos Aqui E Eu Acho Que O Lance De Estar Tão Verde Assim Meio Que Me 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 Estragou O Meu Olhar E Por Exemplo Esses Lúpulos Aqui De Fora Estão Super Amarelos Sabe Então A Primeira Coisa Que Eu Faria É Vamos Tentar Baixar Essa Saturação Um Pouco E Vamos Tentar Equalizar Esse As Diferenças Desse Desse Lúpulo Aqui E Do De Baixo Tá Certo Isso Não É O Melhor Melhor Jeito De Arrumar Isso E Eu Concordo Não É Porém Eu Acho Que Fica Melhor Do Que Explodindo Assim Beleza Talvez Isso Aqui A gente Poderia Até Se Jogar Um 50% É Até Assim Ah Mas Aqui Eu Quero No Ou Se Não Eu Venho Aqui E Só Jogo Isso Aqui Assim Fica Um Pouco Melhor Beleza Então O Que Eu Te Daria De Dica Já Que Você Vai Colocar Cerveja Numa Água Cuidado Com a Sombra Porque Se Colocar Por Cima Da Água Ela Não Vai Fazer Uma Sombra Desse Jeito Na Água Você Tem Que Pegar Uma Referência Você Tem Que Ver Como Que Isso Vai Entrar Como Que Isso Vai Entrar No Lado Porque Imagino Que Essa Se Tá Por Cima Da Água Essa Parte Que Vai Relar Na Certo Aqui Vai Relar Na Água E Aqui Vai Relar Na Água Também Então Faltou Você Integrar Isso De Alguma Forma Aí Se Por Exemplo Você Colou Você Tem Essa Parte Tá Clara Aqui Essa Parte Tá Clara Aqui Também E Por Exemplo Percebe Como Você Perdeu Um Poco Do Shape Cilíndrico Da Da Solatinha Ó Você Tem Esses Highlights Que Você Colocou Aqui Ó Highlights Sombra Eles Meio Que Estragaram O Shape Um Pouquinho Então Tentaria Deixar O Shape Um Pouco Mais Cilíndrico Eu Acho Que Já Teve Alguns Reviews Que Eu Mostrei Isso Que Eu Falei Pra Galera Achei Muito Claro Aqui Cara Eu Entendi Por Que Tá Tão Claro Aqui Eu Gostaria De Ver Essa Foto Da Cerveja Original Pra Te Falar Verdade Ou De Como Você Pegou Antes De Você Tratar Porque Eu Achei Que Ficou Meio Forte Você Perdeu Até Aqui As Gotas Sabe De Tão Claro Que Deixou E Tudo Mais Então Toma Cuidado Com Essas Coisas Cara Achei Que Você Acabou Pesando A Mão Demais Aqui Isso Acabou De Prejudicar Um Pouco Porque A Imagem Tá Legal A Ideia Foi Legal Porém Apesar De Ser Uma Coisa Super Chamativa Tem Vários Erros Ali Que São Meio Que Básicos Sabe Meio Que Primordiais Pra Que Sua Imagem Seja Uma Coisa Mais Crível E Por Exemplo Se Jogou Motion Blur Aqui Nesse Flare Cara Não Tinha Necessidade Nenhuma De Ter Isso Acredito Muito Menos De Ter Uma Motion Blur Porque A sua Latinha Não Tá Se Mexendo E Como Eu Falei Às Vezes Menos É Mais E Tem Um Resalvo Aqui Do Recorte Que Não Ficou Mal Feito Beleza Então Como Dica Para Tu Bruno Cara Tenta Pensar Já Que Você Vai Fazer Uma Cena Com Água Porque Água É Uma Coisa Muito Complicada Se Você Não Tem Uma Base Boa É Difícil Fazer Ficar Boa Principalmente Numa Foto De Cima Assim Que Tem Esse Ambiente Que Vai Refletir Várias Coisas Sabe E Você Tem Que Pensar Muito No Lance Do Contato Do Contato Da Latinha Com Água Para Não Ficar Simplesmente Por Cima E Ficar Sabe O Que Pareceu Aqui Pareceu Que Isso Aqui Era Um Vidro Por Cima E A Garrafa Estava E A Latinha Estava Por Cima Sacou Porque Você Não Tem Integração Nenhuma Cara Do Do Fundo Com A Latinha Tá Vendo Mas Aí Se Entra Reflexão De Outras Coisas Enfim Não Quero Confundir Você Ainda Mais Então Como Dica Eu Daria Presta Atenção Checa A sua Saturação Pega Esses Layers Aqui E Veja Saturation Map Aonde Que Tá Mais Saturado Mostrando Aqui Checa Checa O Seu Black And White Pra Ver Se Tá Contrasto Tá Legal Tá Legal Olha Essas Cores Tem Muito Verde Tem Muito Verde Tá Muito Saturado Tá Muito Saturado Então As Vezes Você Pode Vim Aqui E Já Ajustar Isso Você Percebe Que Você Vai Mexendo Aqui E Você Vai Poder Ver O Que Tá Rolando Sacou Aqui Você Já Diminuiu A Saturação Bem Então Fica Dica Beleza Pensa Nisso Que Isso Vai Te Ajudar Bastante Essa É Do Johnny Alves Legal Ideia Achei Muito Massa Ainda Mais Na Moldorinha Aqui Agora Vamos Aos Pontos Talvez Uma Borda Mais Escura Alguns Desfoques Não Fazem Sentido De Novo Galera Não É Porque Tá Tá Perto Aqui Você Vai Colocar Um Desfoque Na Parada Sabe Porque Não Faz Sentido Você Por exemplo Você Desfocou Essa Aqui Essa Aqui E a Madeira Aí Tem Uma Aqui Que Tá Meio Que Pra Trás Aí Desfoca Aí Por Exemplo Esse Aqui Tem Um Motion Blur Aí Aqui Tem Outro Desfoque E Tipo Se É Só Pra Deixar Diferente Porque Eu Gostaria Que Alguém Me Explicasse Eu Fiz Isso Por Causa Disso Me Desse Uma Explicação Não Uma Justificativa Porque Cara Fotograficamente Isso Não Faz Sentido Pra Isso Fazer Sentido O Desfoque Ia Ser Tão Grande Que Você Ia Ter Que Você Imagina Que Você Ia Ter Que Usar Uma Abertura Bem Baixa E Aí Por Exemplo Quer Ver Vou Achar Uma Imagem Que Eu Fiz Que Eu Usei Uma Abertura Bem Baixa Foi Até Nesse Aqui Usei Uma Abertura Bem Baixa Então Ela Dá O Desfoque Antes Ela Só Foca Naquela Linha Ali Que Tá E Depois Já Tá Vendo Mesma Coisa Aqui Ela Focou Aqui Buf E Aqui Também Então Cara Você tem que Levar isso em Consideração Porque Mais uma vez Eu sei que vários Professores aí Ensinam E usam Nessa forma Mas Não fica Legal Não fica Legal E Usar Por usar Eu não vejo Não tenho Um porquê Ou Tenta Tenta Fazer Alguma Coisa Que Seja Um Pouco Mais Fotograficamente Correto Beleza Agora Vamos Para Outras Anotações Que Eu Fiz Aqui Ah Eu falei Da Falei Da Borda Escura Fiz Um Test Para Mostrar Olha Como Fica Massa Olha Como Dá Um Os Aspecto E Você Ao Inves De Focar Que Quando Eu Bati O Olho Aqui Falei Assim Nossa Tá Legal Mas Aqui Tá Chamando Muita Atenção Essa Borda Imagina Se Essa Borda For Mais Escura Um Pouquinho Mais Saturada Você Percebeu Que Eu Deixei O Símbolo Da Raiz Aqui Não Mexi Nele Eu Só Fiz Eu Só Fiz Em Volta E Eu Desaturei Um Pouco E Olha Como A Imagem Já Salta Porque Daí O Seu O Seu Ponto Central Da Imagem Se Torna Aqui Tem Uma Diferença De Luz Um Pouco Maior Aqui Tava Tudo Meio Que Flat Tá Vendo Você Precisaria Delinear Essa Luz Um Pouco Melhor Então Como Dica Eu Já Falaria Faz Isso Aplica Isso No Seu Na Sua Imagem E Cara Agora Tem Alguns Pontinhos Aqui Eu Deletaria Essa Parte Aqui Esses Dois Pontos Estão Muito Perto Então Eu Acho Que Deixaria Essa Aqui E Essa Aqui Talvez Descesse Aqui Não Sei Como Arrumar Isso Talvez Você Poderia Descer Porque Você Não Está Mostrando Do Outro Lado Vou Te Dar Uma licença Poética Para Ajeitar Isso Para Não Ficar Com Esses Dois Aqui E Causa Uma Certa Estranheza Aí Achei Que A Diferença De Luz E Sombra Aqui Dos Seus Bolinhos Bolinhos Sei Lá Que For Essa Aqui Está Muito Muito Grande Sabe Tem Uma Luz Muito Forte Aqui E Já Cai Para Uma Sombra Muito Forte Mesma Coisa Aqui A Mesma Coisa Aqui E Essa Aqui Estava Até Com Uma Luz Errada Estamos Nos Baseando Que Essa Luz Está Atrás Do Da Mostar Certo E Por Exemplo Essa Sombra Aqui Está Muito Forte Muito Deixar Um Deixar Uma Equalizada Nela Eu Até Rotacionei Aqui E Cara Eu Mexeria Essa Essa Bolinha Aqui Um Proco Para Direita Ela Está Com Tangente Está Relando Aqui Sabe Você Tem Muita Coisa Uma Relando Na Outra E Tem Um Lanzo Que A gente Fala De Tentar Não Tangenciar Muito Principalmente Quando Você Tem Um Produto Central Então Por Exemplo E Eu Acho Que Não Não Tem Por Que Você Ter Essa Mostarda Aqui Que Eu Deve Até Ver Que Você Colocou Uma Sombra Relando Aqui Uma Sombra Relando Aqui Eu Acho Que Foi Meio Desnecessário Porque Que Por Exemplo A Sua Sombra Ia Estar Relando Na Borda E Relando Na Relando Na Na Borda E Na Mostarda Tá Ligado Então Meio Que Está Brigando A Mostarda Então Talvez Você Poderia Colocar Isso Em Outro Lugar Ou Até Tirar E Toma Cuidado Você Não Considerou A Luz Ali Quando Você Fez Você Mexeu Largou Essa Parte Aqui Para Arrumar Deixou Essas Bordas Tudo Branca Aqui Não Faz Tanto Sentido Aqui Sua Luz Está Vindo Daqui Está Marcada Aqui Ela Está Vindo Daqui Então Aqui Não Vai Ter Highlight Vai Ser Sombra Vai Estar Mais Escuro Beleza E O que Mais Ajustes Foi Isso Aqui Eu falei De Mexer Bom Acho Que Foi Isso Cara Esse Trabalho Ficou Bem Legal Acho Que Tem Bastante Potencial E Como Dica Para Ti Eu Daria Tenta Abrir Vamos Abrir Esse Espaço Um Um Maior Vamos Botar Essa Bolinha De Queijo Aqui Vamos Botar Essa Bolinha De Queijo Aqui Mais Para Cá Vamos Sei Talvez Tirar Isso Aqui Tem Muita Coisa Muita Coisa Às 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 Vs Menos É Mais Acho Que O Tema Desse Víde Poderia Ser Às Menos É Mais Mas Não Não Ia Comemorar Os subscribers Porque Mais Subscribers É Sempre Melhor Cada Um Tem E Cara Acho Que A sua Mostarda ар Poderia Estar Um Pocinho Mais Amarelada A Teneia um aph cadê Ré O shadow também, né? Eu até clareei o fundo, clareei. Clareei? Clareei um pouquinho. Eu acho que daria pra fazer até um gradiente por trás da mostarda um pouco maior e com mais graduação pra que você tivesse esse impacto da luz um pouco mais legal também. Eu acho que ficaria bem bacana. Beleza? Bom, acho que é isso, brother. Parabéns. E... Ficou bem legal essa imagem, cara. Bem legal mesmo. Salvar. Não há um golinho de água aqui. Vou fazer essa outra aqui. Vamos ver se eu tenho de... Tem mais umas. Patten. Um motoqueiro. Tem até ser... Artifact. Vamos nessa aqui. Eric PSD. Inclusive, eu acho que essa foi o desafio do Danilo Fantini. Alguma coisa que eu vi dessa foto aqui. Eu lembro. Eu vou começar aqui, brother. Vamos começar olhando esses astis que você pegou. Beleza. A sua caneca não tem nenhuma luz forte ali. Você vê que tem duas luzes do lado. Por isso que está fazendo esse highlight aqui. Esse highlight aqui. Porém, elas não estão muito fortes. Não está marcando tanto a sua caneca. Porém, ela dá uma indicação mais ou menos de onde a luz está. Aí você pegou uma foto super genérica de areia. Que está ali com o solzão no meio dia. Sei lá. Porque não tem... Quase não tem sombra nenhuma. E aí você pegou uma foto do mar e uma foto do céu com umas nuvens muito baixas. Eu achei. Muito baixas. Parece que sei meio que... Deixa eu ver se é uma foto só. Acho que não, hein? Acho que não é uma foto só não. E se fosse também, eu ia falar assim que talvez... Galera, não confie em tudo que vocês pegam de Adobe Stock. Essas coisas que às vezes tem muita coisa lá. Que é mexida, viu? Que a galera já mexeu antes de colocar. Já vi várias coisas assim. Que fala assim... Você vê a miniatura. Você fala assim... Ah, que legal. Aí você baixa a imagem e está tudo cagado. E essa aqui foi a imagem final sua. Beleza? Então vamos pensar aqui. Cara, eu acho que você... Ô, Sport. Você escolheu deixar a luz ali, né? O lado esquerdo. Bom. Vindo. Se olhar aqui a sua sombra que você colocou aqui ficou muito fraca, cara. Muito fraca. Ela precisa ficar bem mais forte que isso. principalmente se o sol está vindo de lá. Tudo mais. O que meio que ferrou. Porque aí você colocou a luz lá mais clara e colocou esse flare aqui. Aqui até entrou pra cá. Ah, não sei porquê. Depois eu vou entrar nesses médios. mas aí você meio que perdeu tudo que tinha aqui, sabe? Porque daí, por exemplo, isso aqui teria que ficar bem mais escuro e aí acabou ficando mais claro. Saca? Então, eu acho que você poderia ter pensado usado feito a luz numa coisa que fosse mais condizente com essa luz que você tem aqui, sabe? Que você inverteu você foi muito muito além muito além não, né? Muito diferente do que foi do que tinha sido proposto na fotografia. e às vezes beleza tem uma ideia de o que fazer mas, cara às vezes não vai funcionar sabe? Não vai ficar realista. Então vamos olhar o background aqui cara, muito noise no seu background olha aqui tem muito noise tem bastante bend bend pra quem não sabe é o quando os degradês começam a quebrar você começa a ver essa quebra de cores nos seus degradês e cara tem que integrar um pouco melhor essa aqui, né? parece que o mar tem você tem uma colina ali, você cai puf você tem que fazer uma integração legal todo mundo aqui quem é brasileiro já foi na praia a gente sabe como é a parada sabe que não é assim então tenta fazer de um jeito que as perspectivas vão casar que vai fazer uma continuação mais legal ou se não coloca uma outra coisa aqui pra mostrar essa quebra pra você não ficar esse quarto seco que tá aqui ó tá vendo porque não fica legal cara aí por exemplo você colocou essa espuminha aqui a espuminha você deixou um pouquinho a desejar porque você olha a sua edge ela começa de um jeito ela vem fica sharp aí ela vem começa aí ela desfoca assim o que aconteceu aqui por que que ela desfocou aqui e aqui ela tá sharp aqui tem um craquelado aí você volta e aqui ela tem uma máscara um pouco mais uniforme então de novo recorte galera principalmente com produto orgânico que é uma espuma vai dar um pouco mais de trabalho entendeu então pega uma referência pega alguma coisa que você vai estudar que você vai colocar ali lado a lado pra você tá sempre olhando ver como isso se comporta pra na hora que você for manipular isso você tem uma referência de algo que funciona porque nesse caso aqui cara eu vou te falar a real e não fica bravo comigo eu acho que não funcionou sacou? não funcionou infelizmente eu acho que ficaria até melhor sem tá ligado? e a mesma coisa com essa fumacinha aqui pra mostrar o gelo cara aí a gente entra numa parada meio meio louca assim né porque você fala assim beleza o cara tá com uma caneca na praia e a caneca tá tão gelada que tá saindo fumaça da caneca beleza da hora tudo mais mas eu acho que por exemplo aqui esse congelamento que você fez não ficou muito realista você vê que as texturas que você colocou ficou meio chapado ela não envolveu não envolveu o acete a caneca de uma forma cilíndrica ela ficou basicamente bem bem quadradona assim e não ficou muito realista porque você percebe que você até deixou umas entrou com umas areias aqui e aí você jogou umas texturas de congelado jogou umas gotas mas aí as gotas estão meio que flat também elas estão tem um senso de circunferência ali mas cara poderia ter feito de uma forma um pouco mais legal sabe eu acho que você acabou pesando a mão demais e às vezes menos é mais e o seu céu aqui se escureceu demais cara demais e eu acho que você poderia ter feito uma escolha melhor dos seus assets por exemplo pegassem os assets que tivesse uma luz um pouco parecida com isso ou eu acho que até o céu trocando o céu eu acho que já daria pra fazer isso totalmente diferente se pegassem o céu com umas nuvens mais altas que não tivesse uma luz vindo da esquerda pra direita que fosse uma luz mais condizente com esse copo aqui e aí você poderia tratar tudo que eu acho que ficaria interessante beleza um abração pra tu Eric essa é do meu querido Darcio aí galera vocês reclamam aí que vocês estão vocês estão perguntando vocês estão muito novo muito velho pra começar a estudar o Darcio tem 60 anos e começou a mexer com photoshop não faz muito tempo eu conheço ele pela turma do alequize e tudo mais e Darcio um abração pra ti obrigado por ter mandado aí pra participar do review ele fez essa imagem aqui isso que eu falei pra vocês você percebe que o cara não foi muito ambicioso porém o cara fez várias coisas certas várias coisas legais eu achei legal esse lance da plataforma aqui que ele fez eu achei legal esse lance da bandeira meio que casando com essa parte aqui manteve nas cores focou no produto uma coisa mais simples porém que tá funcionando entendeu que tá funcionando do mesmo jeito que a gente mostrou o trampo da neoquímica lá que eu mostrei aqui aí vamos entrar nas chatices agora cara tem muito band no seu background ó por onde eu vou no seu background tá vendo ó essas quebras de gradiente ó então toma cuidado com isso porque às vezes não né isso estraga muito ó ó eu consigo ver claramente tem band em tudo ó eu vou passar aqui a dica mais uma vez pra como fazer degradê sem band beleza última vez que eu vou passar zoado eu passo de novo fiz um degradê aqui 100% bom tá com os quebradinhos aqui tá ah como que eu faço pra arrumar isso filter add noise 2% depois você vem dá uns e dá um blurzinho de meio pixel isso já resolve olha a diferença do antes e do depois beleza caso o seu degradê tiver muito fudido vamos foder esse degradê aqui mais como que eu faço tem que ser mais assim tem que ser um pouco mais agressivo quer ver se o seu degradê se o seu degradê tiver com muito step que vem aqui vamos ver filtro filter gallery spatter fica no brush strokes não sei como eu falo no photoshop em português na real eu acho que nossa eu acho que eu nunca usei photoshop em português então eu não sei galera o nome spatter deve ser o que spatter português salpicar não acredito que não seja salpicar borrifo talvez borrifo salpicar salpicar é foda salpicar e borrifo aí você coloca o radius no 25 e os muffins no 1 e aí você deixa ele fazer o efeito aí você fala ah não funcionou calma calma maluco vem aqui dá o seu noise geralmente vamos fazer de novo o noise ele já vai dar um tapa porém o spatter sempre dá aquele toque final é como se fosse um spray mesmo e ele meio que equaliza esses steps tá as vezes não vai funcionar de cara tá as vezes não vai funcionar de cara você vai ter que fazer algumas vezes umas duas três no máximo aí ele arruma tá mas isso arruma eu já testei mil vezes já fiz isso mil degradês que eu fiz e nunca me decepcionou nunca beleza então fica de dica que essa é uma dica que eu acho que é valiosíssima porque eu vejo muito bending nas artes de vocês e é uma coisa que precisa ser arrumada porque senão você vai ter problemas ainda mais se isso for impresso ou até se isso for cara se tiver uma tela vai dar pra ver olha aqui eu tô vendo claramente tá vendo não tava nem a 100% tava com menos de 100% tava aqui 50% eu já tô vendo então toma cuidado com isso beleza tirando isso eu achei bem legal o que você fez agora vamos pra algumas partezinhas aqui achei que nessa primeiramente deixa uma área de respiro cara você deixou essa plataforma relando nas duas nas duas ads do seu canvas se elas tivessem tipo aqui ó e aqui já daria um outro aspecto pra imagem esse lance de de ad de relar nos cantos de tangente é uma coisa que influencia muito na composição e causa uma estranheza no observador por isso que eu fico falando que vocês tem que corrigir essas coisas beleza porque senão não fica legal galera e pode causar estranheza aí por exemplo eu deixaria um pouco mais escuro essa parte aqui ó pra dar um aspecto legal e pra até chamar um pouco mais de atenção quer ver vamos chamar um pouco de mais atenção dá uma área de destaque ali maior quer ver se eu consigo fazer isso aqui rapidão parcamente galera bom selecionei ali beleza dei meu meu featherzinho não precisaria ser tão forte assim quer ver mas fica mais legal tá vendo dá um contrastezinho mais legal e tal porque aqui tá eu achei que ficou um pouco flat aí por exemplo se você quiser dar um destaque maior vem aqui tira daqui ó entendeu ele vai até guiar o olho do observador um pouco mais e aí pra dizer vai o grão ficou meio bad aqui cara taca um noise e taca um meio por cento aqui já era beleza o que mais que eu marquei ahn deixar o respiro eu achei que o recorte ficou legal porém você deixou a sua feather muito alto ó tá vendo eu gostaria de ter um pouquinho mais de definição da sua edge aqui cara ó tá vendo ficou um feather muito alto e eu não gostei eu preferia alguma coisa mais assim mas aqui por exemplo você percebe que você também poderia ter feito essa essa máscara mais perfeitinha você percebe que ela tem algumas algumas oscilações nela ó tá vendo craqueladinho cuidado com o recorte beleza sempre checa suas máscaras não quer mostrar o reguinho lembra o que a gente falou o que mais aqui ó você recortou isso de algum lugar ó de novo ou se foi não sei se foi na distorção talvez ou se foi no recorte ó mas aqui hum você tá me cheirando varinha mágica hein brother você tá me cheirando varinha mágica mas acho que também é um pouco da distorção que você colocou tá vendo cuidado com isso o que mais aí eu fiz uns ajustes aqui uns ajustes aqui só pra brincar com umas coisinhas que eu achei que faltou um punch sabe eu achei que tava muito muito flat eu dei um punchzinho e uma coisa que eu fiz também cara que eu fiz uma máscara de luminosidade assim e eu peguei essa máscara de luminosidade daqui aí eu puxei uma curva alta e aí eu fui pintando por cima das gotinhas pra criar esse especular tá vendo ó vou exagerar aqui pra vocês verem ó tá vendo como ela faz ela faz ela saltar um pouquinho ó ó quer ver de longe como fica legal lógico que aqui tá muito forte tá tô fazendo isso pra mostrar eu deixaria com uns 40% aí ele já dá um chance a mais tá vendo traz uma tridimensionalidade maior porque essas gotas que você colocou ficaram super legais você percebe que elas estavam meio mortinhas aqui às vezes porque a gente adicionou esse punch de luz ali eu achei legal adicionar também nas outras e ah e o amarelo aqui cara ficou meio fora eu achei depois até entrei no site da Spaten e esse amarelo ficou ele é um amarelo mais ouro ele ficou meio amarelo cocô assim não ficou tão legal eu acho que se ele ficasse um pouco mais ouro ficaria mais legal talvez deve ser algum hill saturation que você usou tem que tomar cuidado cara eu achei que a sua sombra poderia ficar um pouquinho mais clara que aqui você viu que ela ficou preto 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 tá certo que ela fez a sombra de contato mas ela ficou quase tão forte que ela fez porque às vezes a gente faz uma sombra tão forte de contato que você tem a impressão que o produto dá até uma afundada na dá uma afundada no chão porque você fez a sombra muito forte então ela teria que ficar uma coisa mais um pouco mais mais aberta eu acho um pouco mais abertinha e um pouco menos escura e daria um aspecto um aspecto melhor aí uma coisa que eu vi que você fez aqui cara que eu esperei até agora pra falar foi o lance que a sua lata tá reta tá vendo eu não consigo ver nada no topo mas aí quando eu venho aqui pra base dela a base dela eu consigo ver eu consigo ver eu consigo ver ela tá com uma inclinação certo então por exemplo se a sua latinha se a sua latinha tá em cima dessa parada que tá inclinada a sua latinha vai tá inclinada também certo e o que acontece aqui na sua cena a sua garrafa a sua latinha não tá inclinada então você precisa corrigir essa perspectiva aqui ver se eu consigo fazer no ninja aqui ela precisaria ficar um pouco mais assim eu acho até mais quase reta porque ela ficou caída agora eu voltando você vê você fez assim ó mas a latinha ela é ela é sólida então se essa parte for pra baixo essa aqui também vai beleza mas cara parabéns pelo trabalho aí e sempre manda mais pra gente que foi bem legal revisar o seu trombo abraço saudades quantos faltam aqui tem mais 3 Victor Lins esse é o Artifact imagem que ele mandou aqui pra gente é o match painting não Artifact não é Artifact ou Tesserect que eu acho que é Tesserect que é esse objeto aqui muito doido cara vamos vamos back to the basics menos é mais como eu disse muito escuro no geral a luz tá muito estourada aonde ela está presente então a gente falou lembra do Matheus Brown os extremos a gente tá muito muito claro e muito escuro e a gente não tem nenhuma área de transição ali no meio então primeiro ponto várias máscaras com problema basicamente qualquer máscara basicamente todas as máscaras que eu vi aqui vamos supor dessa montanha da água do Tesserect daqui todas tem defeito faltou uma corzinha tá muito desaturado parece um meio que um fim do mundo assim talvez tenha sido essa a intenção sim porém não precisa ficar quase que monocromático beleza a gente pode trabalhar as cores de uma forma um pouco melhor se quiser manter uma coisa mais sombria beleza mas eu faria ainda faria tentaria trabalhar algumas cores de outra forma vamos ver o que a gente marcou aqui vamos lá vou mostrar o recorte agora já que eu falei falei mal né olha aqui ó só a Ed zoada aqui ó aqui ó deixou a desejar vem de novo aí a gente vem pro lado aqui ó a Ed tá zoada de novo recorte ó o recorte recorte aqui da água recorte da água vem reto ó ó ó ó reto aqui ó não deu nem feather tem que tomar cuidado com isso aí cara tem que tomar cuidado ó o terceiro act aqui ó ó o serrilhado aqui ó ó o serrilhado tem que tomar cuidado com isso esse blend aqui da nuvem por cima até ficou legal deixa eu voltar ali até ficou legal esse blend aqui e tal porém o que acontece ah e tem ó tem uma máscara aqui que deve ser outro screen tá vendo ó cuidado com o screen galera ó consegue ver onde eu marquei aqui ó caralho ó claro escuro aqui dá pra ver melhor cuidado com o screen é dessa volumétrica certeza é essa volumétrica que você colocou aqui bom aí em termos de composição cara eu acho aí aqui também você poderia ter integrado melhor e fica um corte seco de novo ó ó a máscara maluco ó a máscara você tá falando de coisas orgânicas vegetação água então tem que fazer uma integração um pouco mais legal pra que ficar uma coisa mais crível bom ó band de novo ó aqui ó tá vendo tudo marcado bom então se eu pudesse vamos falar assim beleza o GAM eu adoro essa imagem o que que eu vou fazer pra arrumar ela e pra a gente conseguir terminar ela fazer uma coisa legal vamos dar uma olhada em todos os recortes que você fez vamos dar uma revisada neles vamos aplicar a feather nas suas máscaras pra que não fique um corte seco assim isso já vai ajudar aí eu acho que o lance maior aqui vou fazer até um freestyle aqui agora o que pegou aqui brother é o que é o seguinte você tem esse objeto que esse objeto é o principal certo então vamos fazer assim por que que ele não fica aqui ó aqui aqui tá o teu Serapit bom a gente dá um respiro aqui um respiro aqui beleza ele fica mais ou menos no centro você pode fazer a mesma integração que você fez aqui porém você vai subir essas nuvens mais escuras e vai deixar assim ó não assim assim e aí toda essa área que tá aqui pra baixo ela tem que ser mais clara tá você vai ter que subir o céu eu tô fazendo isso pra mostrar o que eu tô querendo dizer e aí por exemplo e aí por exemplo você vai pegar o T será que vai estar aqui no aqui no meio e aí você podia fazer essa volumétrica ó caramba você podia fazer essa volumétrica aqui ó que daí por exemplo ficaria mais legal você daria uma separação um pouco melhor não ficaria tão escuro tipo aqui escuro aqui escuro aqui escuro e só esse fechinho de luz ficaria uma coisa um pouco mais dramática e cara você precisa esse essa esse céu esse tudo que tá acontecendo no seu céu tem que refletir na sua água cara essa água parece quase que um parece que ela é como que fala fosca porque ela não tá refletindo nada e eu não sei se é um lance de perspectiva mas parece que ela tá meio que alta sabe não faz muito sentido pra mim eu acho que talvez a gente precisaria rever essa imagem que você usou daqui ó que ela me traz um certo estranhamento ela me traz um certo estranhamento talvez baixar a água eu teria que checar isso beleza mas esses são os meus toques pra ti cara espero que isso tenha ajudado você e continue aí beleza vai pra cima uff mais dois ok esse é do Evandielio Evandielio prazer meu brother obrigado por ter mandado aí vamos lá super saturado super saturado todas as cores estão ali ó então vamos ter que reduzir a saturação aí pra começar principalmente dos vermelhos essas áreas aqui aqui até tá legal mas tem várias outras coisas pra gente conversar definir melhor a luz porque você vê você tá analisando aqui cara da onde que tá vendo a luz fala pra mim mais ou menos daqui né pelo que a gente pode conferir ali beleza então essa luz precisa tá essa luz precisa tá um pouquinho mais marcada cara beleza e aí a gente vai entrar aqui ó e a poeira melhorar o motion blur que esse motion blur aqui ficou tem algumas partes ele não ficou legal tipo aqui ó ficou causa é uma coisa que me causa mais estranheza do que me dá uma sensação de movimento ó e aí por exemplo essa aqui vem pra cá essa aqui vem pra cá essa aqui já tá pra cá tá ligado aqui nossa então uma outra coisa que eu ia falar pra vocês motion blur é difícil de fazer é difícil de fazer ficar legal então antes de você sair aí metendo o path blur e tudo mais cara dá uma pega uma referência pega uma referência que na maioria das vezes até quando você vê trampo da reconto e tudo mais os cara tem motion blur o motion blur é soft o motion blur não é forte pra cacete assim beleza então tenha sempre uma referência pra que você consiga se basear é algo que é algo que funciona pra que quando você for fazer o seu você tem uma base legal pra fazer beleza agora vamos entrar aqui nos problemas de sempre recorte resolução recorte olha aqui o craquelado todo na montanha todo ao redor dela aí você tem um recorte dessa árvore aqui também deixou a desejar fora a resolução que é a resolução está super baixa olha aqui olha a comparação dessa imagem com essa imagem com essa imagem com essa imagem com essa imagem aqui olha o recorte então toma cuidado toma cuidado que isso vai de novo achei essa cena super ambiciosa e é uma ideia legal porém pra fazer ficar legal dá um trampo entendeu e essa árvore aqui olha eu bati no microfone e essa árvore aqui vamos ser sinceros ela poderia notar aqui que não ia fazer diferença nenhuma e aí por exemplo você tem o esse maluco aqui está vindo nessa direção e esse maluco aqui da esquerda ele está fazendo uma curva ó aonde que ele está indo ele vai aqui para o penhasco tá ligado eu tentei entender eu falei caralho mano que corrida maluco é essa aqui e olha as sombras aqui também então toma cuidado sabe quando você for fazer alguma coisa com o carro ou alguma coisa que os caras estão indo ou estão virando tenta mostrar aonde o cara está para onde o cara vai sabe isso é bem legal que isso é uma coisa que funciona bastante é você mostrar onde o cara está e para onde o cara vai ou da onde o cara está da onde o cara veio beleza eu acho que isso vai ajudar bastante você se eu pudesse dar três dicas seria seja menos ambicioso nas suas imagens até você dominar os fundamentos que são recorte seja mais minucioso na sua análise de resolução de imagens quando você for usar elas na sua imagem se a imagem não tem resolução não usa porque vai causar estranheza e não vai ficar legal e no último tenta começar a brincar um pouquinho mais de fazer um grading fazer um color mood e tenta sempre comparar as suas cores que nesse caso ficaram bem fortes beleza um abraço agora chegamos na última é larguei meu xará por último aqui Hugo Batalhote não Batalhote cara da hora a imagem gostei porém porém tem alguns pontinhos aqui que eu acho que a gente pode melhorar cena meio lavada demais precisa de mais contraste aí vamos para os recortes recortezinho ali sua folha está com fungo está vendo olha essa rede maluco olha você está recortando uma parada orgânica você tem que ficar tem que deixar o shape bonito senão a sua flor a sua está vendo ele perde o shape fica meio zoado mesma coisa aqui olha aqui o fungão aqui de novo olha aqui o recorte tudo zoado tenta fazer um recorte mais bonitinho já que você está trabalhando com nativa spa que seria uma uma coisa super da natureza uma parada que se meio que feita da natureza você colocou no ambiente ali para ela ser a estrela desse ambiente vindo da cachoeira feita com águas da cachoeira mate a pureza tá ligado impureza do dia a dia então se você vai colocar vegetação ali folhas as folhas tem que estar top senão senão você não consegue passar a ideia que você quer passar aí tem alguns probleminhas de recorte aqui essa gota aqui acho que foi algum problema de máscara que ela não fez muito sentido para mim aí por exemplo você colocou algumas gotinhas aqui que ficaram meio suspeita porque ela não seguiu o plano do objeto algumas outras ficaram mais ou menos essa parte ficou escura aqui ó tá vendo não sei se adicionou isso porque tá bem estranha essa parte aqui ó por exemplo as gotinhas ficaram legais até marquei aqui ó legal e por exemplo o que você poderia ter feito aqui é integrar isso um pouco melhor lembra que eu falei que tava lavado precisava de um pouco mais de contraste eu fiz uns ajustes aqui ó só pra dar um tapinho olha a diferença dos meus ajustes aí eu tinha falado aqui que eu queria uma sombra aqui ó uma sombra aqui suave por quê? porque você tem os dois cantos ó a luz tá vindo daqui e esse canto aqui tá um pouco claro também então eu quis fazer uma sombrinha suave tá vendo? eu adicionei mais contraste eu deixei essas partes aqui mais escuras essa borda um pouco mais escura deixei mais forte aqui ó esse vão um pouco mais escuro e percebe como tudo se encaixa mais legal tá certo fiz rapidão hein fiz rapidão aqui vou até ligar os ajustes aqui pra você ver ó eu comecei deixando aqui mais escuro coloquei uma luzinha entrando ali pra eu justificar isso aqui aí dentro daqui eu coloquei deixei isso mais escuro aqui no meio deixei mais escuro aqui deixei mais claro desse lado e deixei um pouco mais claro o overall aí eu vim e coloquei um cinzinho em um amarelo e eu coloquei troquei as cores da coloquei o resaturation pra deixar as folhas um pouco mais dessa cor que eu tava aqui e depois coloquei outros ajustes aqui acho que isso aqui é uma ah tá esse é só pra não deixar tão claro tão estourado deixei algumas partes mais escuras ó pra dar um pouquinho mais de contraste e essa aqui e adicionei um pouquinho de verde beleza você percebe que deu outra cara tá vendo então nesse caso você tinha tudo ali faltou você criar um mood e que deixasse que valorizasse um pouco mais dessas qualidades naturais que o seu produto tem beleza bom galera nem sei quanto tempo foi mas eu cumpri a minha promessa aqui revisei 10 trabalhos e queria agradecer vocês fundo do coração por esses mil subscribers vamos tentar pra 2 mil 10 mil 50 mil quantos der e eu queria agradecer lembrando a vocês que você ainda não é o nosso subscriber sejam nosso subscriber não custa nada acerta o botãozinho lá ativa as notificações enquanto sair um vídeo da hora que nem esse aqui tá pra você de mais de uma hora de conteúdo você vai receber a notificação ali e bom você pode assistir tranquilamente beleza eu vou ficando por aqui queria deixar fazer o meu jabá mais uma vez se você ainda não conhece o meu curso na Proideu vai lá se você quer entrar em contato é só ir no meu Instagram se você não sabe o link vai no meu Instagram que é hugo__ceneviva e no meu link 3 você tem ali battle test every touch e você já vem direto pra cá beleza quem quiser conferir eu acabei de postar o trabalho hoje que é o que eu fiz pra Team Cup uma outra um outro whisky que teve foi um trabalho bem legal vou estar postando mais coisas dele e eu vou ficando por aqui o Ceneviva signing out o Ceneviva e eu vou ficando e eu vou ficando e eu vou ficando